Boa tarde gente, bom dia, boa noite ou madrugada, dependendo do horário que você está vendo esse vídeo Quero desejar para vocês tudo de bom Informo nesse momento que fiquei muito contente com as mensagens que eu recebi de carinho, de apoio, de atenção Sobre o primeiro vídeo que eu fiz E senti de fazer mais um vídeo dessa vez com a mensagem a qual tenho observado em muitos lugares Que a reverência, a palavra do Senhor tem ficado em segundo plano, terceiro, quarto Ou até mesmo em último plano Vemos que muitas pessoas vêm para a igreja e não tem mais aquele compromisso Ah, vou sentar, vou ouvir a palavra, vou dobrar meu joelho, vou orar Vou chegar mais cedo na igreja, essas coisas assim E a palavra que eu senti de ler nesse momento, nessa hora aqui Se encontra em Eclesiastes, no capítulo 5 A partir do versículo 1, a qual diz Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos Pois não sabem que fazem mal Não te precipites com a boca, nem com o teu coração se apresse A pronunciar palavra alguma diante de Deus Porque Deus está nos céus E tu na terra Portanto sejam poucas as tuas palavras Nesse momento que essa palavra quer dizer As pessoas chegam na igreja Começam tal de um... Claro, nada contra Toda hora ir no bebedor Ou se não, toda hora ir no banheiro Ou sai do banco da frente e vai para o banco de trás Ou sai do banco de trás e vem para o banco da frente Ah, no banco da ponta não está bom Vai para o banco do meio Vai para o banco da outro lado E volta E nisso o pregador está trazendo a mensagem O ciclo de oração está louvando Mocidade, demais pessoas tendo oportunidade Aí chega no final do culto A pessoa fala assim Ah, eu vim para a igreja hoje Mas eu acho que foi perda de tempo Porque do jeito que eu entrei, eu saí Só isso Quer culpar o pregador Quer culpar o pastor Quer culpar a igreja Mas não sabendo ele Que a culpa é dele mesmo Ou dela, tanto faz Pessoas que hoje Estão atrás de um evangelho materialista O que eu quero dizer Esse evangelho materialista É... Ah, Deus vai te dar um carro novo Ah, Deus vai te dar uma casa boa Ah, Deus vai fazer você bombar Deve crescer Financeiramente Mas esquece que a palavra de Deus Nos diz lá no livro de Mateus Que Buscai primeiro o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Os serão acrescentadas Vemos que tais pessoas hoje Elas perderam o temor da palavra A reverência verdadeira da palavra de Deus Vem para a igreja Porque não tem opção São crentes Entre aspas Por opção Por falta de algo Ah, eu optei em ser crente Porque não tem nada para mim Eu preferi ser crente E a palavra do Senhor Me faz aqui Vir aqui no livro de Malaquias No capítulo 3 E no versículo 18 E então vereis outra vez A diferença entre o justo e o perverso Ou entre o justo e o ímpio Algumas traduções trazem Entre os que servem a Deus E os que não servem Estamos vivendo tempos apocalípticos A qual a vinda de Jesus está tão próxima Que eu digo que Pela minha observação Não estou dizendo fato Mas minha opinião É que Jesus já está em pé Com a mão na maçaneta Da porta do céu Para abrir E vir buscar o seu povo E agora eu quero dizer Para você que está ouvindo esse vídeo Está vendo esse vídeo Nesse momento Qual o caminho Você já está tomando O que você está fazendo para Deus O que nós estamos fazendo para Deus Estamos em busca Do evangelho puro Que traz a salvação Que transforma Ao entrarmos na casa do Senhor Guardamos o nosso pé Quer dizer Se tomamos a posição de reverência a Deus Dentro da casa do Senhor Será que estamos demonstrando a diferença Para o mundo Nós que dizemos muitas vezes Que servimos a Deus Mas muitas vezes As nossas obras Nossos atos Nossos gestos Ações Dizem ao contrário Hoje é tempo de reflexão Hoje É tempo de abrirmos os olhos Deus me tocou para fazer esse vídeo Eu não sabia nem direito Qual a mensagem que eu ia ler Mas tudo é planejar de Deus Não meu Não seu Não nosso Mas sim do Senhor E como vemos aqui Muitos vão para a igreja Só querem bênção 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 Mas o dono da bênção O abençoador Poucos querem Poucos querem Então eu quero dizer para você Nesta hora Que você está vendo esse vídeo Seja a hora do dia Da noite Madrugada Tarde Tanto faz Faça uma análise De consciência De coração Veja O que você quer de Deus Veja o que você quer de Deus Tá Como eu paro para ver Muitas das vezes Penso E penso E digo a você Tá Digo a você Nesta hora Neste momento Mude O seu conceito Se você está atrás Do evangelho Materialista Aquele evangelho Que Fala sobre Bens materiais Casa Carro Bom emprego Isso e aquilo Esqueça Mude o seu conceito Porque lá no céu Só vão entrar Aqueles que estão lavados E remidos No sangue do Senhor Aqueles que estão Verdadeiramente Buscando a Deus De coração Apóstolo Paulo Nos diz Na carta aos romanos No capítulo 12 Rogo-vos Pois irmãos Que pela compaixão De Deus Que apresentei Os vossos corpos Em sacrifício Vivo Santo E agradável A Deus Que é o vosso Culto Racional Ele está falando Ele está falando Irmãos Ele diz Lá na carta Aos romanos Que devemos Sim Buscar A Deus Vir para a igreja No templo Buscar o Senhor Mas de corpo Alma e espírito Com sinceridade Quantos que muitos Fazem da igreja Hoje um ponto De encontro Um point Poucos dias atrás Eu estava observando Aquele jogo Tal do Pokémon As arenas De batalha Daquele jogo A maioria Era em igrejas Em pontos Até mesmo Considerados Para muitos Pontos Religiosos Não sei De onde Você está vendo Esse vídeo Mas que nem Aqui Eu estou falando Aqui do Estado do Espírito Santo Aqui tem o Convento da Penha Catedral de Vitória As igrejas Evangélicas Né São várias Aqui Que no Espírito Santo O povo também Evangelho Tem crescido muito Em termos de números Né Congregações Templos Ministérios Dia após dia Foi feita uma pesquisa Pelo IBGE Por mês É mais de 30 igrejas Quase aberta Aqui no Estado Fora o Brasil E essas arenas De jogos Muitos desses jogos Eram as batalhas Travadas Onde eram as igrejas São as igrejas Aí eu digo Para você Que reverência Essas pessoas Tem para vir Na casa de Deus Apóstolo Paulo Quer dizer Por favor irmãos Eu peço Que pelo amor De Deus Eu estou traduzindo Essa frase No modo mais fácil É Por favor irmãos Eu peço Que por favor Que pelo amor De Deus Que se apresente Na igreja Para adorar A Deus Mó Senhor Estou aqui Vim cá te adorar Vim cá te louvar Louve Esse é o sacrifício Vivo, santo E agradável Senhor Mas quantos Que tem vindo Na igreja Para ponte Ponto de encontro Ou para Que nem esse Bendito jogo Para não falar Outra coisa Respeito Quem gosta De jogar isso Tudo bem Ficar jogando Lá na porta Da igreja Dentro da igreja Poucos dias Eu vi no jornal Aqui a tribuna Jornal aqui do estado Que em Brasília Uma audiência Lá Uma reunião Lá De Os políticos Lá Tinha um juiz Não vou citar o nome Mas todo mundo já o conhece Que está nesse Processo Lava jato Pesquisando tudo Apareceu justamente Um bichinho do jogo Pokémon Então irmãos Devemos tomar cuidado Foi a maior confusão lá Deu a maior confusão Isso lá E nas igrejas As pessoas Estão nem mais Para isso Então lembremos Irmãos Que o apóstolo Paulo disse O que nós lemos Lá No início Guarda o teu pé Quando entrares na casa Do Senhor Teu Deus Lá em Eclesiastes Olha o que Malaquias fala E vereis a diferença Dentre os que servem E os que não servem a Deus Entre o justo E o ímpio E lembre-se Ser cristão No popular Ser crente Não é você andar Com a bíblia Debaixo do braço Botar um paletó Caro Uma gravata Importada Botar uma bíblia De estudo De todo tamanho No baixo braço E ir para a igreja Não Ser cristão É muito mais Do que isso É compromisso Com Deus A palavra do Senhor Nos diz lá em Gênesis Que Enoque Andou com Deus E o Senhor O levou para si Está vendo irmãos E olha A última palavra Que a palavra do Senhor Nos diz aqui Em Apocalipse No capítulo 22 No versículo 14 Bem-aventurados 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 Aqueles que lavam As suas vestiduras No sangue Do cordeiro Para que ele assista O direito A árvore da vida E entre na cidade Pelas portas Está vendo? No versículo 15 Ficará de fora Os cães Os feiticeiros Impuros Assassinos Idólatras E todos aqueles Que ama E pratica a mentira Devemos tomar cuidado Irmãos Não vamos deixar As coisas do mundo Evangelhos materialistas Coisas materiais Nos afastarem Do Senhor Não Porque Hoje Irmãos A coisa está muito difícil Está difícil demais Cada dia que passa A situação está mais Complicada Mas lembre-se Bem-aventurados São aqueles Que lavam As suas vestiduras No sangue Do cordeiro Enquanto há tempo Vamos fazer Uma análise Vamos rever Nossas concepções Nós que se dizemos Ser cristãos Se estamos Trilhando um caminho Certo Se estamos fazendo O que verdadeiramente A palavra do Senhor Nos mostra Que é Nesse momento Eu vou orar Junto com você Se você estiver Vendo no seu computador Põe a mão No seu computador Se você estiver Vendo Pelo celular Mesmo Que Deus te abençoe Ore comigo Senhor meu Deus Meu Pai Abençoa esta vida Senhor que está vendo Este vídeo agora Senhor Que o Senhor Venha abençoar E mostrar Abrir os olhos espirituais Senhor Toma esta vida Em tuas mãos Ó Pai Abra os olhos espirituais Daqueles que se encontram Cegos E mostra-lhes Senhor o teu querer Senhor Faça a tua vontade Pai Toma todos Em tuas mãos É o que eu te peço E agradeço Em nome de Jesus A você Deus abençoe E tudo de bom pra você E não se esqueça Estou aqui Seu amigo Irmão em Cristo Pastor Humberto Um abraço E um beijo Que Deus abençoe a todos